Atenção você que vai sair daqui a pouquinho para pegar ônibus. Tem novidade no sistema de transporte aqui de Maceió. Vamos voltar ao vivo com Bruno Protasio para nos explicar quais são essas novidades aqui para o usuário do transporte público, meu querido Bruno Protasio. Com você mais uma vez. A ampliação de itinerários, mais ônibus e mais viagens, Thiago, que começou a valer no último sábado. E tudo isso foi feito pela SMTT após reclamações dos usuários. Algumas, inclusive, nós mostramos no próprio Balanço Geral Alagoas, como, por exemplo, a do São Jorge, que houve até protesto, fechamento de via. Então, havia uma necessidade da ampliação dessas viagens, da disponibilização de mais ônibus. Então, eu vou trazer alguns exemplos a partir de agora em relação ao que muda. A linha 049, Deus Taqui Gomes, Centro, terá o itinerário estendido, já teve, na verdade, até o terminal do Trapiche. Vai acessar também os bairros do Vergel e também do Joaquim Leão. E teve a ampliação do número de viagens. Antes, essa linha fazia 28 nos dias úteis e 10 aos sábados. Agora, ela vai realizar 39 viagens nos dias úteis. No sábado serão 22 e no domingo, 14 viagens. Houve também a implantação de uma linha derivada, a 102 João Sampaio Trapiche, que faz agora via Rota e Jacintinho e Joaquim Leão, que também vai ajudar nos trajetos que existem. Eu falei há pouco sobre a situação lá do São Jorge, que os moradores reclamavam bastante que houve a diminuição do número de ônibus no local. E para os moradores dessa localidade, houve a extensão da Rota da linha 223 e Pioca Mercado via Ponta Verde até o Vergel, assim como a ampliação do número de viagens para atender a população. Houve a disponibilização também de novas linhas de integração para toda a população. Então, são muitas ao todo, não vou falar todas aqui, mas foram alguns exemplos das mudanças que foram propostas pela SMTT após as reclamações dos usuários de ônibus. Começou a valer no último sábado, segue, consequentemente, a partir de agora também. Hoje, o primeiro dia útil mesmo da semana para que os usuários possam ter acesso às mudanças que foram implementadas para os passageiros de ônibus aqui de Maceió. Tiago.